Vamos agradecer a Nossa Senhora de Fátima, vamos nos colocar em oração juntos, pode ser? Ave Maria, Padre, vamos acender a nossa vela. Que beleza, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, bendito sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E agora o nosso bom padre vai trazer para nós a bênção, Padre Anderson Guerra, aquela bênção para a Rede Vida, para o Seu João, para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, que fazem parte dessa nossa família Rede Vida. Que o Senhor abençoe e proteja. Hoje, toda a família Rede Vida, a pessoa do Seu João Monteiro, com todo o neto também que está conosco aqui também nos estúdios, ali com carinho, toda a equipe que está aqui presente, o Edu também que coordena, que nos ajuda bastante, e todos que apresentam algum programa aqui na Rede Vida. Então hoje essa bênção especial na pessoa do Seu João Monteiro, a que Deus o abençoe, cubra, e que hoje o Senhor me dá uma palavra, que Ele retribua em graças, todas as graças que todos aqueles que estão na Rede Vida nos acompanham, curas, milagres, sinais, uma palavra, um sorriso, através de cada programa. Que hoje esse consolo de Deus venha sobre o seu coração e toda a sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.